A DLC de Outer Ring poderia ser melhor? Bem, a gente sabe que a DLC de Outer Ring Ela fez muito sucesso Tá fazendo muito sucesso ainda Ela ultrapassou Recordes e recordes Dá pra gente hoje considerar Uma das melhores DLCs já criadas Superando até A Bloodwine de The Witcher Que era tão consagrada até pouco tempo Atrás, só que Nem tudo é 100% perfeito E nesse vídeo eu quero falar de 5 coisas que eu senti falta Nessa DLC, que eu acho que Faria ela ser muito Mais melhor de bom Do que ela já Que já é muito boa Seria aquela pitadinha Isso aqui não tem como ter defeitos Então deixa eu começar o vídeo, não se esqueça Deixa aqui seu likezão, se inscreve aí no canal Clique na descrição pra você concorrer pro seu 5 E vamos falar aí de 5 coisas Também deixa aí nos comentários as coisas aí Que vocês acham que faltou na sua DLC Se eu não falei aqui Vambora pro vídeo Então, vamos lá Começar com a primeira coisa que pra mim faltou Nesta DLC Que são troféus Pois é, se você não gosta Não liga de pegar troféus Isso aqui, né Vai ser descartável pra você Eu não sou o viciado também Em pegar troféus Mas jogos que eu gosto muito Eu curto pegar os troféus E se torna uma coisa prazerosa De se fazer O Resident Evil 4 Foi muito prazeroso Ir atrás dos troféus pra mim E foi o que me motivou Jogar ele por mais tempo que talvez eu jogaria E a DLC da The Ring Eu acho que eu teria o mesmo sentimento Se a gente tivesse os troféus De pegar, sei lá Todas as armas do negócio Ou a maioria Ou todas as magias Completar com a X e Y Seria muito legal pra mim Porque é um jogo que eu gosto muito Claro que eu não deixo de gostar Ou de jogar Porque não tem um troféu Mas seria muito mais Um charmezinho muito melhor Se a gente tivesse troféus Assim como a gente tinha lá no Bloodborne A From Software não tem histórico De colocar troféus em suas DLCs O que infelizmente é um pouco triste Mas eu confesso que eu adoraria Ter troféus Dentro da DLC É uma pena que não temos Mas vida que segue Bem, a segunda coisa aqui Que foi o que me deu A ideia de fazer esse vídeo Porque a galera tava discutindo Sobre isso na internet Que é falta de cutscenes Nos chefes Chefes com mais cutscenes O pessoal tava brincando E pegando uma cena Eu acho que é a cena Das forjas Ou seja, quando você vai nas forjas lá Você desce uma ponte E a ponte tem uma cutscenesinha Mostrando ela subindo Eu acho que é essa parte Se eu não me engano E o pessoal falando Até essa ponte tem a cutscene E a Hilana não tem Eu acho que esse aqui É um ponto negativo Eu acho que todos os chefes principais Poderiam ter uma cutscenesinha Vai Porque é menos chefe Não é uma quantidade estrondosa De chefes como o jogo base Pelo menos Pelo menos Eu acho que a Romina E a Hilana Eram dois chefões Que podiam ter uma cutscene Antes da batalha Pô, uma cutscenesinha maneira A Hilana Com o negócio da lua Ia ser muito legal Uma cutscene dela A Romina Que é uma espécie de escorpião Com a podridão escarlate Dava pra fazer uma cutscene Extremamente interessante Impactante De primeiro momento Embora a Hilana Você não seja 100% obrigatório A Romina ela é Tá, mas são dois chefes Que são quase obrigatórios Embora dê Pra você pular a Hilana A maioria vai enfrentar ela Então ela é quase que Um boss obrigatório Então Pô Esses dois bosses Principalmente obrigatórios Seria muito legal Ter uma cutscene Tá O Avatar da Umbrávore Seria legal também Mas eu acho que esses dois São os melhores Eu acho que faltou Poderia ter uma cutscene Pra esses dois bosses Seria muito mais épico O encontro com eles Porque são bosses legais Eu gosto muito da Romina Eu gosto muito da Hilana São bosses muito interessantes E eles não tem uma cutscene Cara Eu fico meio triste com isso Poderíamos Inclusive nesse update Adicionaram uma cadeira Na arena da Hilana Não sei se vocês viram isso E Será que ela Estaria sentada na cadeira Ela levantaria Será que estão preparando Alguma coisa Pra adicionar uma cutscene Não sei né Mas tem uma cadeira lá agora Mas eu queria muito Que tivesse Bem Vamos aqui Um assunto mais polêmico Que eu Tento entender De forma positiva Mas não sei Explicações na lore Eu já trouxe vários vídeos De mistérios Segredos Etc Mas muitos tiveram Esse mesmo sentimento Que eu Que faltou Mais explicação Em coisas da lore Umas ficaram Mais explícitas Como a dos dragões Ali do próximo do saco Que era algo que Pô beleza Tinha uns mistérios ali Mas não era algo Que tinha Enormes dúvidas Mas tipo Melina A gente não teve nada sobre Mais um pouquinho Talvez sobre Mari Que a gente teve Mas teve muita coisa Que ficou ainda assim O que que aconteceu A gente não sabe E por que que eu falo Que eu tento tirar O lado positivo Disso aqui Né Eu tento entender Um pouco o lado positivo Porque Como que foi escrita A história do Roger Ring Aqui a gente teve O George R. Martin Escrevendo essa história Então Todos os mitos Da história Como o mundo Se formou Todas as coisas Do mundo Ou seja Tudo sobre a Melina Que a gente não sabe Tá escrito Já tá lá O George R. Martin Escreveu E por que que eu falo isso Porque a gente tem Essa esperança De que A gente vai ter Um Roger Ring 2 No futuro Né A gente vai ter Outro jogo da Fun Software Aí provavelmente Mas Eu não vejo Como daqui Talvez Um ou dois jogos Voltarmos No Roger Ring E eu acho Que o Miyazaki Segurou um pouco isso Pra ter texto Né Pra ter conteúdo Pra trabalhar Num próximo jogo Tá E isso faz sentido Pra mim Porque A gente tem Muita coisa Até da própria DLC De Marika Pegando aquele negócio Selando a ilha O que que é aquele portal A gente teorizou muito Mas nada é muito claro Então eu acho Que muitas das explicações O Miyazaki podou Cortou Pra colocar Num segundo jogo Né Principalmente a história Da Melina O que que é a Melina Por que que ela tá Daquele jeito Etc Eu acho que Muitas dessas coisas Ficarão Mais pra ser exploradas Num segundo jogo Pelo menos é o Pensamento positivo Que eu tenho Mas É o sentimento Também que a gente Tem na DLC A gente esperava Mais explicações E no fim Ficou com bastante Dúvida também Embora tenha uma Explicação ou outra Ali no quesito Da lore Né Mas Eu acho que é isso Eu acho que a gente Vai sim ter um Elder Ring 2 E tem coisa pra explorar Porque o Elder Ring Tem coisa pra descobrir ainda Né Teve muita coisa Que o George Armat Escreveu Que o Miyazaki Eu acho que decidiu Não utilizar ainda E tá lá Guardadinho num caderninho Sei lá E outra coisa Aqui relacionada As Dungeons Vocês gostaram Das novas Dungeons Eu curti Eu tô falando Das Dungeons Secundárias Tá Uma coisa que muitos Criticavam no jogo base Era a repetição De Dungeons No quesito visual O que que eles fizeram Na DLC Eles não mudaram Tanto o visual Das Dungeons Mas Eles diminuíram A quantidade de Dungeons E aumentaram A qualidade delas Eu achei isso muito legal Tem Dungeons Que são Dungeons Mais simples Mas às vezes Elas servem pra você Sair numa outra Parte lá do mapa Então elas meio que São importantes Ao mesmo tempo Elas são muito mais Bem construídas Só que ao mesmo tempo Eu também senti falta De um pouquinho Daquelas Dungeons Mais inúteis Que você olha Você fala É É só Vamos entrar aqui Fazer isso aqui Matar um boyzinho E sair feliz Eu senti um pouco de falta Porque eu não sei Se vocês tiveram esse sentimento Mas Tinha momentos Que eu chegava Lá na pontinha Falar Que que é isso aqui Eu ia lá na pontinha Do mapa E eu chegava Putz Não tem nada aqui Isso aqui era perfeito Pra ter uma Dungeonzinha Menor Poderia ter uma Dungeonzinha Inútil aqui Que me desse um anel Que seja Que me desse um pedaço De armadura Poderia Mas não tem Aí eu ia num outro canto Fala Opa Aqui eu vou achar alguma coisa E eu só achava Uma fruta De roll Um itenzinho Meio ok Putz Poderia ter mais uma Dungeonzinha Aqui Então eu Eu gosto Ao mesmo tempo Eu acho que poderia ter Um pouco mais de variedade Nos visuais das Dungeons Do jogo base Mas eu gosto dessa Quantidade grande De Dungeons Por mais que algumas Sejam bem Quantidade Do que qualidade Mas Eu senti que eu tinha Um pouco mais de sentido De olhar lá naquela Pontinha do mapa Chegar lá no final E falei Ih Tem um buraquinho Que dá pra entrar Que é uma Dungeon Mas a DLZ não tem tanto Né Não tem Basicamente não tem São Dungeons Poucas Mas elas são bem grandes Eu acho que eles poderiam Mesclar Né Fazer essas Dungeons Bem grandes Opcionais E colocar um pouquinho Talvez em menor quantidade Mas a DLZ não tem tantas O A Freya A Freya E na luta Não é bem Não é bem o seguidor Ele apareceu E ele tem muito mais Atenção Que esses outros NPCs Ele é muito mais legal Então eu acho que Poderia ter tido um pouquinho Atenção nesses dois NPCs Eu acho que foi Um ponto que eu senti Um pouco de falta Quando eu tava jogando A DLZ Eu falei Cara Eu não encontro mais Esse Murray Não tem mais nada Pra fazer dele E tipo Realmente não tem Só tem um negocinho Das baratinhas lá Que não é nada demais Então É Eu acho que poderia ter um pouquinho Mais de atenção Pros NPCs Mas basicamente é isso aqui Meu povo Eu espero que vocês não gostaram Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popo Até a próxima E deixem nos comentários Também né O que vocês acham Que poderia melhorar E tchau tchau